Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área para mais um vídeo. Galera, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui que é um desafio de precisão. Estou aqui com um ex-aluno meu, o Rian, tá certo? Ele vai estar trabalhando junto comigo aqui, precisão aí de passe e lançamento, cara. Então vai ser muito fera. Mas antes da gente começar, eu queria falar com vocês a respeito da Footcrack, deixei o link aqui na descrição, então clica no link, bora treinar comigo, são centenas de exercícios para você melhorar a sua performance e a sua técnica, vai te ajudar muito, cara. Além do curso de drible que está tudo incluído lá, você vai sair driblando todos os adversários aí de um jeito fácil, beleza? Fechou? Então sem mais enrolação, bora para o vídeo aí. Galera, então vamos lá. Muito legal esse desafio da precisão. Cheguei, Rian. Rianzão será o meu desafiador. A gente vai estar fazendo aqui, tá certo galera? Seguinte, eu coloquei ali três golzinhos, tá bom? Um golzinho antes do círculo central, um na linha do círculo central e outro quase que lá na lateral do outro lado, tá certo? O que que é o objetivo? O primeiro, a primeira batida aqui, eu tenho que, posso bater em linha reta aqui para acertar o primeiro golzinho. Já o segundo golzinho, a bola tem que passar por fora do primeiro gol para eu acertar o segundo. E a mesma coisa o terceiro, eu tenho que bater por fora do primeiro e do segundo para acertar o terceiro. Então esse é o desafio, a gente tem que acertar os três golzinhos, tá certo? Beleza? A gente vai fazer aqui três rodadas, beleza? Vai tentar acertar todos os golzinhos. Vamos ver se a gente vai conseguir, tá certo? Galera, então vai funcionar o seguinte, cada um de nós vai ter dez chutes, beleza? Para a gente tentar acertar os três golzinhos. Acertou o primeiro, já passa para o segundo. Acertou o segundo, já passa para o terceiro. Então você tem dez chutes para poder acertar os três, fechou? Então a gente vai começar, fica ligado aí para vocês verem, está muito legal, hein? Vamos lá. A bola sempre vai sair de cima da linha do meio, tá bom pessoal? A gente colocou justamente os pratinhos para manter essa diferenciação. Então vamos ver como é que vai ser aqui. Então o primeiro aqui, eu posso bater em linha reta, só que eu errei, hein? Ixi, eu errei. Vou bater duas e a gente troca, beleza? Vamos lá. Isso, ó, já acertei a primeira, hein? Ó, tocou no pratinho, passou por cima, não vale. Ó o segundo chute do Rian aí, vamos lá. Isso, beleza, ó. Agora a gente vai para o segundo chute, tá bom? No caso, o segundo golzinho. A bola agora tem que fazer a curva por fora, hein? Tá? Cada um bateu dois chutes, beleza? Vamos lá. É, tem que botar mais curva, hein? Foi horrorosa. Vamos lá, segunda rodada aí, bora Rian. Pode bater. Terceiro chute do Rian. Na hora que ela bateu no chão, perdeu o efeito, você viu? Vamos lá então, mais uma rodada aqui. Tá tenso essa aqui, hein? Quarto chute, quinto chute meu, né, agora, né? Da terceira rodada. Vamos lá. Nossa senhora, muito ruim. Agora foi, ó. Depois de um chute horroroso, agora foi. Quase, hein? Vamos lá. Terceira rodada do Rian aí, ia sair o sexto chute dele, hein? Agora vou tentar o último lá, hein? Aí, pessoal, a gente já fez três rodadas, certo? Eu fiz seis chutes, acertei os dois primeiros golzinhos. O Rian também fez seis chutes, ele acertou só o primeiro golzinho, tá certo? Então a gente vai para o último golzinho agora. Vou para a quarta rodada, vou tentar acertar o último golzinho para me tentar fechar, hein? Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, agora vai, hein? Acertar esse agora. Muito aberto, muito aberto. Tentando bater mais aberto para a bola fazer mais curva, mas foi demais. Agora foi, hein? Ó, o Rian já na quarta rodada dele, conseguiu acertar a bola do segundo golzinho. Já vai tentar lá no terceiro agora. Horrorosa. Galera, vamos lá então para a quinta rodada. Quinta e a última, tá bom? Tem dois chutes para tentar acertar o último golzinho. E não está fácil não, hein? Está difícil isso aqui. Vamos lá, vamos tentar aqui para ver o que dá. Agora vai, hein? Passou perto essa, hein? De novo, vamos lá. Agora vai. Boa. Consegui, hein? Vamos ver se o Rian vai conseguir fazer as três aí também, beleza? Mas não é fácil não, viu, pessoal? Muito difícil essa batida aqui. Você tem que bater por fora, né? Para poder acertar. A gente está com dois obstáculos ali e acaba complicando muito essa batida aqui de achar o efeito certinho, uma batida muito longa, né? Tem que ter muita precisão para poder acertar. Então vamos ver se o Rian vai conseguir. Vamos lá. Capricha aí, Rian. Senão o pai vai ganhar de novo. Vamos lá. Vamos lá. Boa, garoto. Agora vai, hein? Vamos ver. Foi. Boa. Tenta de novo aí, vai. Aproveita que você tem a última aí e tenta lá de novo. Mas não é fácil, viu? Muito difícil. É, essa abriu muito. Mas foi bem. Cheguei, Rianzão. Fala aqui para a galera aqui, só para a galera ter uma noção. A gente montou esse desafio aqui, pessoal. E eu não esperava tanta dificuldade como ele gerou para nós que estamos batendo aqui. Se você tiver a oportunidade de fazer também, faça em casa, né? No campo, onde você tem um espaço grande aí. Eu achei muito difícil, né? Porque acaba que os golzinhos que a gente coloca o primeiro e o segundo, né? Você acaba tendo que bater por fora deles, entendeu? E a precisão de estar entrando no golzinho complica mais ainda. O que você achou, Rian? O nível de dificuldade, achapar na bola. Às vezes a bola abre muito, ou passa no meio, descone. É bem difícil mesmo. Às vezes até na hora de bater mesmo a gente não acerta tão bem na bola, né? E acaba complicando, né? É bem diferente às vezes fazer um lançamento mesmo, né? Porque o lançamento a gente costuma bater dando aquela fatiada. E aí você acerta a bola facilmente, né? Aqui como a gente tem que colocar o efeito e o efeito tem que ser certinho para a bola poder entrar lá. Então gera uma dificuldade muito grande. Mas foi bacana demais, né? Fiquei feliz também que você conseguiu concluir os três ali, né? Mas foi 10, cara. É isso aí. Então esse aqui não teve vencedor, né? Esse desafio de precisão aqui. Mas a gente vai estar fazendo outros aí. E galera, acompanha aí. Se vocês estiverem curtindo esse tipo de desafio técnico aí, também de finalização. Vários outros que eu vou estar fazendo aqui. Deixa nos comentários aí que eu tenho certeza que a gente vai estar fazendo mais e mais. Deixa as ideias aí que a gente vai fazendo aí. O Rian tá morando em Belo Horizonte agora, tá? Se alguém for de BH aí, dá um toque aí nele aí. Vou deixar também o Instagram dele na descrição aí para vocês baterem uma bola aí. Fechou? Valeu então. Fica com Deus aí. Um abraço. Fui.